Já sofri muito bullying no tempo da escola Agora tudo mudo e eu passo recolhendo as notas O maluqueiro chique, é disso que elas gostam E em camaragem eu passo de pente pra fora A 47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vim com a base do ficar de canto Marca dois minutos, olha tudo quase penso A qualidade dos caridões As novinha desce, as novinha desce Os amigos vendendo a firma enriquece E as novinha desce, as novinha desce O DJ é foda, ele não amarela O touro é foda, ele não amarela E as novinha senta, 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 senta E as novinha senta, senta, senta A K47 é o porte do homem A K47 é o porte do homem A K47 é o porte do homem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Já sofri muito bullying no tempo da escola Agora tudo mudo e eu passo recolhendo as notas O maluqueiro chique, é disso que elas gostam O encamaragem eu passo de pente pra fora A K47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no tempo pra tu ter estresse E as novinha desce, as novinha desce Os amigos vendendo a firma enriquece E as novinha desce, as novinha desce O DJ é foda e ele não amarela O duroga é foda e ele não amarela As novinha senta, 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 senta Vai As novinha senta, 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 senta As novinha senta, senta, senta E as novinha senta Só no ponto da gente A K47 é o porte do homem Que é o porte do homem Turma da bregadeira E outra parada de cinema Daquele jeito